E aí galera, olha os pontinhos de interrogação ali, é 159 ou 1113 né, só que eu conheço pelo paralama né galera, tá vendo, paralama da 159 é até o ressalto né, é diferente Entendeu, do 1113 é normal, que nem o 313 que é, é paralama liso, aí ó, daqui a pouco a gente vai fazer o vídeo ele saindo aí pra ouvir o ronco dele, motor 15, do 3 com 2A né, é mesmo do 158, é mesmo do que eu tinha no 1113, é uma coisa, e é tudo 10 furos né, tudo 10 furos, tudo frear, o diferencial ali é do 1418 ou do 1218, é isso? Ele é do, aqui é de casa, com os tubinhos né, é do 1218 né, é ele é, ele é quase a mesma coisa do 1113, só que ele é 10 furos né, ar né, é esse mesmo, é o do Fiatão lá é o mesmo desse aqui, diferencial, igualzinho, o 39 é bom hein, eu tô querendo colocar ali também ali, é curto, esse aqui tá curto? Tá, esse aí tá, esse aí tá com 7h43, é isso aí de um dia Beleza? Mandar um abraço aí pros seus irmãos, meus irmãos, tudo caminhoneiro também aí ó, Tamo na vida! Se quiser dar um abraço pra eles mandarem um salto pra eles verem, não sei o nome dele como é que é o nome dele? É o Bisteca, é o Bisteca e o Vinícius, e o Vinícius aí ó, abração, Deus abençoe, Vinícius tamo junto, que hora parece sábado vai tomar um café na Santa Neto, com Deus aí! Galera, embreagem é ar, molinha, molinha, ó, é a manteiga, e o pedal é pra cima, ó, os cara quer adaptar, ó, depois, vou fazer um vídeo dele aqui, só que eu vou mostrar ele sozinho, beleza? Aí ó, ó o bruto aí ó, olha a gabinona dele ó, é um 1113 tá galera, 1113, tudo filé ó, aí ó, tem o clima, aí ó, vamos abrir o motor lá pra nós mostrar, depois eu põe no vídeo, é, então fazer o vídeo, é, aí depois eu finalizo, depois eu coloco sozinho, aí ó, aí galera ó, 3 com 2A, aí ó, 3 com 2A, a bomba do 318 ó, ele tava falando aqui pra mim, eu ia fazer o, aham, aí galera ó, a embreagem é do 1618 né? 1618, aí o kit aqui galera ó, embreagem ó, os caras ficam doidos com aquele pedal lá, os caras querem colocar a embreagem lá embaixo, tá vendo? Servo, ó, e tudo é, foi tudo você que adaptou né? Tudo eu que adaptei. Tudo ele que adaptou, servo lá, aquela, aquele, aquele servinho ali ó, de pressão ali é do freio motor né? Tem motor, tem freio motor. É do freio motor, aham, aí galera ó, interculado, aí eu vou mostrar outra coisa aqui também, por causa do filtro né? Olha o filtro galera, é do Constellation né? Constellation. Constellation. Aí ó, 250, o filtro ó, ó, tudo ele que fez galera ó, tá vendo ó, mais grossa a borracha, foi entrada de ar melhor, e tem outro segredo aí galera, que vocês tão vendo aqui ó, vou mostrar pra vocês verem onde ele colocou ali ó, vamos lá pra vocês verem ó, o bicho é arrumado aqui o caminhão, ó, tá vendo galera, tá debaixo da cama dele lá dentro da gabine ó, tá vendo ó, de sugar a poeira aqui pra fora, ele fecha o zido e fica lá dentro, entendeu? O motor suga do lado de dentro, ele respira lá dentro da gabine, aí ó, ficou chique galera, como vocês viram aí ó, a bolsa de ar que ele adaptou, é da Scania né? Scania. Scania. Aí ó, adaptação e o cardãozinho aqui, foi você que fez também? Foi eu também. Como que é esse aqui? Explica aqui melhor aqui que eu não sei como é que funciona aí. Esse é um redutor, eu virei ele ao contrário e transformei em um multiplicador. Ele dá uma volta na tomada de força e três na bomba. Pensou em rapaz, olha aí, caramba. Pensou em, olha aí. Você mesmo que fez tudo? Foi eu que adaptei. Aí galera ó, vai vendo. E esse aqui é engenheiro mesmo, esse aqui viu. E esse aqui mexe mesmo com força. É rapaz, aí arrumado o caminhão dele. Hã? Olha o... Isopor né? O... Isopor né? Aí ó, tá vendo aqui? Esse aqui é do Interclima galera. Ele colocou isopor assim pra não esquentar a água, é isso né? Isso. É, pra não... A água não esquenta mais. A água não esquenta mais ó. Aí ó, ele colocou isopor por cima. Vou mostrar pra vocês o pedal de embreagem ali. Que vocês querem saber como que é a embreagem. Esse dia o rapaz tava perguntando pra mim, como que faz pra adaptar aquela embreagem ali. O pedal né? Aí ó. Aí ó, que vocês vão ver mais ó. Isso aqui é difícil ver hein? É difícil. Aí ó. E a 100 viu? É? A 100 certinho? Então aí ó. Ó galera, o pedal aí ó. Aí ó. Ó. Vai vendo. Aí ó. Pedal. Tudo adaptado, tudo certinho ó. Tudo funcionando certinho a alavanca do bicho. Aí ó, Gabinona. Ih. E a embreagem é de qual ali? A embreagem dele? Foi adaptado a 1618. 1618 o pedal ali? Embreagem a área e óleo. O pedal também é do 1618? O pedal é do ônibus. Do ônibus? É, a galera quer saber porque esse dia tava perguntando pra mim. Como que... O colega me mandou mensagem. Sabe como que dá pita o pedal? Aí agora foi bom filmar ali. Mas dá pra dar pita também. Embaixo. O servo a ar. Embaixo do... Do paralama. Ah, embaixo do paralama? Isso. Também dá. Eu optei em colocar o... Aham. Em cima. Pedal de embreagem do ônibus. É, então. Igual você falou. O de baixo. É... Isso aqui é o de cima, tá vendo galera? Que ele colocou. O de baixo é que nem o do fetão. Dá pra pôr embaixo. É, então é porque aquele... É o pedal que pisa né? Isso. Isso. É o do fetão também galera. Fica de baixo assim ó. Isso. Porque é o pedal que pisa né? Aquele ali ele vem de cima ó. Tá vendo? Você vem de cima. O do fetão ele vem daqui ó. Tá vendo? Aí vocês pisam. Aí o dele é por baixo. O dele ele é por cima. Aí eu acho esse pedal melhor. Fica bem mais macio. Ficou uns 13 galera. Mas é arrumado. Hehehehe. Chique ó. Ó. Você que fez isso aqui também de inox? Eu também. Foi fake de inox. Ah. Os foguinho ele fez também ó. Ficou chique ó. Escalota. Tomar cuidado aqui né? Com trânsito. Aí galera. Parou aqui ó. Olha que ele parou pra fazer um vídeo aí. Aí ó. Chique. Eu já vi ela andando. Vixei arrumado. Dois caçambão ó. Olha lá ó. E verde. Cuidado aí. Chique no último hein galera. Eu vou tirar uma fotona pra deixar de cá. Pra baixar o capu lá. Pra vocês verem o bruto. Não tá fácil pra ninguém não. Mas a gente quando gosta de caminhão né irmão. Ainda mais a gente que sabe mexer aí né. Vivo de baixo aí. Porque se for pra pagar pros outros né. Não dá. Não dá é. Tem que falar a realidade. Tem que fazer a manutenção. Tem que fazer a manutenção é. Tem que estar sempre em dia. Pra manter em ordem. É. Deixa eu ver que tá meio escuro aqui. Aí. Deixa eu ver esse clarinho ó. Vou comprar uma câmera se Deus quiser aí. Então. É ele mesmo aí fazendo galera. Põe na casa. Na sua casa mesmo. Na minha casa. Eu faço tudo em casa. Ele vai fazendo tudo na casa dele aí ó. Passa todo tipo de adaptação bem feita aí. É com nós mesmo. Aí ó. Nem nós. Encosta lá e mete o couro. É isso aí. Depois da safra em mim eu vou arrancar essa calceira também. É isso aí. Vou descer o pau. Vou mexer no bicho. Vou arrumando devagar. Porque só pra pagar né. Não. Não dá. Não sobra não. Não sobra não. Não sobra nada. Só pra pagar. Hoje em dia o caminhoneiro tem que ser caminhoneiro, mecânico, soldador e borracheiro. É isso aí mesmo. Verdade mesmo. É desse jeito. Porque eu falo pra você. As vezes a turma fala assim que os ladrões estão dentro de cidade. Mas os ladrões estão na estrada. Porque quando quebra um caminhão na estrada ou fura um pneu. Não é fácil. Fala pra você né. Cobra 200 pau pra isso ocorrer. Se for pneu. Se for um câmbio ou alguma coisa. O pneu cobra mais de mil reais só pra tirar um câmbio. Entendeu? É verdade. E é simples. Não tem segredo não. Não tem segredo. Basta ter ferramenta. É. Ferramenta. Falou certo. Isso mesmo. Dá. Se tiver um carrinho ali. A ferramenta pra descochar. Acabou galera. Entendeu? Então é isso aí galera. Mete o peito. Desce o couro. Nunca desista aí. Nosso sonho é que nem eu e ele aqui. Lutador. Entendeu? Desce o couro galera. Não para não. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o seu like né meu. Um abraço. Um abraço aí. Deus abençoe vocês galera. Vou postar esse vídeo aqui. Já depois do ano novo aí. Eu acho que vou postar ali antes galera. Porque eu carreguei tijolo hoje né. Aí vou postar esse tijolo depois do ano novo tá. Então feliz ano novo pra vocês aí. Deus abençoe. E vou postar o Dom Os 13 primeiro aqui. Achei top. Beleza galera. Fica com Deus aí. Aí galera. Com Deus. Aí. Que leve bicha. Tchau. 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 Tchau.